Agora antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o Ben 10 Diversidades Crossovers. Nada mais nada menos que o novo Amino, aí tem 1588 membros, então já tá fluindo aí o negócio. A gente quer que flua ainda mais, porque pra quem não sabe o Amino, é uma comunidade, né? Tipo como se fosse uma rede social, que tem interatividade, tem quiz, tem um monte de coisa da hora. Inclusive, esse aí tem um RPG, né? Que eu vou participar e tem várias coisas, até Destiny Heroes, entendeu? Vocês se perguntam, ah, Daniel, você se inspirou pra criar o Destiny Heroes, sei o que. Porque foi daí, o Amino Vest, tá ligado? Tipo, quem não sabe, Destiny Heroes vai ser minha séria, que eu vou postar aí no meu canal. Você não viu a abertura, clicar aí no card. E, enfim, tá tudo aí, né? O Amino Vest, tem Ultra Supremo lá, tá ligado? Ultra Supremo vier de lá, e se vocês quiserem ver mais, esse é o lugar certo. Também tem outras formas, como forma primordial, forma ultra-vedar, muita coisa da hora, viu? Então, eu quero que vocês participem dele, porque vocês vão se arrepender, viu? É uma comunidade muito da hora de Ben 10, então, eu conto com você pra participar de lá. Link na descrição. Quero agradecer a vocês, pra gente ter chegado aí, a marca de 40 mil inscritos, que é uma marca histórica que a gente tá chegando, galera. E a gente só tem a crescer ainda mais e mais. Então, bota aí nos comentários, hashtag, rumo aos 50 mil e deixe muito like, metralha de like, pra eu fazer mais vídeo aqui pra vocês, beleza? Então, vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar que eu tava dizendo que todas as curiosidades foram tiradas aí da wiki inglesa, que é a wiki oficial aí do Ben 10, com informações verídicas, né? Já que essa wiki tá desde os primórdios de Ben 10 ao ar, e ela tem aí os links, né? Pra mostrar que realmente tais diretores falaram isso, entendeu? Então, várias citações que eu vou fazer aqui foram de, por exemplo, Derek Ward, Darwin McDuff, Matthew Wayne. Então, dito isso, vamos lá! 1. Muita gente reclama do visual do Omniverso por causa que a maioria dos personagens não tem pupila, inclusive o Ben. Só que no episódio Tensão Mós Vinda aí, quando vai mostrar um flashback do Ben se assustando com um palhaço na infância, a câmera dá um zoom no olho do Ben e é mostrada a pupila dele. Só que o motivo pela maioria dos personagens não tem pupila em Omniverso é por causa dessa celesteia, né? Que fica alterando aí o visual do universo. 2. Contraditoriamente a isso que eu falei, o Diabrete não tem pupila no supremacia, só que tem em Omniverso. 3. O nome Yeti Elétrico era o nome antigo do Shock Squad, que ele foi dado pelo executivo do Cartoon Network, Brian Jones. Só que esse nome, ele foi mudado, né? Que ficou o Shock Squad. Mas, o nome Yeti Elétrico foi pro Shock Squad do Ben 23. 4. A razão pela aparência do Shock Squad ter sido mudada drasticamente de supremacia para o Omniverso é por causa que a equipe queria adaptar ele mais ao visual do show, entendeu? Pra fazer mais sentido ele do lado dos outros aliens. 5. A razão pela qual o Blitzwolf divide o focinho dele ao meio é pra amplificar o poder do seu uivo. E é mostrar de Omniverso, no episódio do Segredo dos Santos, que o uivo dele pode ser aumentado ainda mais com a ajuda de um sonoro-oseano. 6. Se o Ben fosse usar o Eco-Eco com o Skurde anexado ao Omnitrix, os clones do Eco-Eco teriam que se amontoar pra usar o poder do Skurde. 7. Como revelado na ficha de Omniverso, a espécie de Igonatica vive nos hemisférios do seu mundo. O que é perfeito pra criaturas de sangue frio, por causa que eles dependem da temperatura do ambiente, né, pra regular o seu. É por causa disso que os Polar Manzadius, ele tem a capacidade de lançar raios congelantes da sua boca. 8. A espécie do Chama vive um sol que é Pyros. E os seus corpos são feitos de energia de plasma, incrivelmente quente, e eles são dotados de habilidades pirocinéticas, que eles treinam pela vida toda pra usar. 9. Mesmo tendo aparecido na abertura do Supremacia Alienígena, o Chocante não estava disponível pro Ben até o universo no episódio do Mostro do Max. Ou seja, quando o Ben Supremo chegou lá pra desbloquear os aliens do Ben, ele só desbloqueou os aliens antigos e os novos, mas o Chocante não estava incluído não, tá ligado? Isso foi herdeiro o único alien dos três aliens do futuro, o Cuspidor e o Chocante e o Guanatica, né? Foi herdeiro o único alien que não foi desbloqueado antes de Omniverso, né? O Cuspidor e o Guanatica vieram na época do Ben de 11 anos, e o Chocante só veio na época de 16, por isso que o Ben disse que ele era um alien novo. 10. Foi dito pela primeira vez um cartão de brinquedo que o fantasmático poderia usar uma forma de telecinese. Só que isso não foi mostrado na saga clássica, foi mostrado só no Força Alienígena e no episódio do Cidade Fantasma. Isso faz com que essa habilidade seja verdadeiramente canônica. 11. O exoesqueleto de insectóide guarda olhos para manter as articulações em movimento. É por isso que ele é fedorante, por causa que esse cheiro vem dos olhos corporais. E a espécie dele também tem uma fraqueza por gases tóxicos, dos quais seus predadores se aproveitam. 12. Ao longo das suas aparições, a voz do Ultra-T soa igualzinha a do Ben, a mesma voz do Ben, porém através de um alto-falante. E o motivo disso é porque os mechamos galvânicos não podem atualizar, entre aspas, o tecido vivo, tornando a fusão com o DNA do Ben incompleta. 13. Se o Omniverso tivesse continuado após a oitava temporada, os 10 negativos seriam reintroduzidos, só que não seriam os mesmos do clássico, né? Eles seriam uma nova equipe composta por 10 vilões malignos dos alienígenas do Omnitrix. 14. E o Dawen, né? Ele tinha brincado na época do Supremacia que eles poderiam trazer os 10 negativos de volta para o Supremacia, mas não iam trazer por causa que eles eram muito caros. 14. Embora tenha sido lançado meses antes dos episódios finais, Ben 10 e o Segredo do Omnitrix é o verdadeiro final da saga clássica, né? Muita gente pensa que é o episódio Adeus e já vai tarde, por causa que o Ben volta pra casa, terminar a esfera de verão. Só que aquilo ali era uma história hipotética, entendeu? Era só pra mostrar como seria se a esfera de verão do Ben tivesse acabado, né? Igual o episódio de Gwen 10, que é só uma maneira de mostrar como seria se aguenta em versão do Omnitrix no lugar do Ben. 15. O início do filme O Segredo do Omnitrix teve 3 versões, né? Que é a mesma cena. Aquela mesma cena que a Gwen e o Vó Max estão presos lá nas cordas, a Doutor Animal vai executar o plano dele, aí chega o Ben transformado no alienígena. Aí na primeira versão tá transformado no chama, na outra tá no XLR8 e na outra no Mega Olhos, né? A cena é praticamente a mesma, só muda os aliens. E o resto do filme não tem outras versões, não. É a mesma coisa, né? Só esse começo que muda. 16. A espécie do XR8, os quinoacelerandos, eles vivem em um mundo que orbita ao redor de seu Sol em alta velocidade. Devido a isso, a vida em Quintet evoluiu de maneira muito diferente da maioria das espécies do universo. E todos os quinoacelerandos possuem máscaras frontais removíveis. Eles não são mecânicos, mas podem ser aprimorados com nanotecnologia. 17. No clássico, o Tetrax tinha olhos verdes e diamante tinha olhos amarelos. Aí é o universo ao contrário. O Tetrax da dimensão do Benft 3, ele tem olhos amarelos e o diamante do Ben Prime tem olhos verdes. 18. O Mega Olives, ele é o único alienígena do Ben Prime, que o Benft 3 compartilha o mesmo nome. O feedback não conta, por causa que o Benft 3 ia colocar o nome dele como Homem Tomada. Aí o Ben disse, ah, isso aí é o feedback. Aí o Benft 3 foi e copiou ele, na cara dura. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? 19. Apesar de sua cápsula de DNA ser reparada fora da tela, o Gax não existe mais dentro do Omnitrix. No entanto, está fortemente implícito no desenho, que o Gax foi bloqueado e não destruído. Ou seja, ele pode voltar em alguma temporada futura. 20. A gente sabe que uma ameaça aquática, ele tem poderes aí de controlar a água como Poseidon, né? O maluco é brabo. O maluco é um guerreiro. Muito obrigado. E o anxurrado? Bom, o anxurrado tem vários poderes que a gente nem sabia que ele tinha, né? E um desses poderes é controlar a água não só na sua forma líquida, mas também em outros estados, como o sólido e gasoso. E ele já usou isso na série, sim. What? What the fuck? Animorfose, que a gente vê que ele estava na forma de Omnihanced, né? Só que a forma Omnihanced, ele só aprimora os poderes, só busca os poderes com eletricidade. Ele não dá outros poderes pro Liren, tá ligado? Aí muita gente pensou que aquele poder de gelo que o anxurrado usou era por causa da forma Omnihanced. Mas não, aquele poder é do anxurrado normal mesmo, entendeu? Ele pode usar uma espécie de criocinésio pra fazer aquelas estruturas de gelo. Então é bem da hora isso, né? Então esse foi o vídeo, galera. Mais uma vez, agradecer a vocês aos 40 mil inscritos. E de novo, comenta aí, hashtag 50 mil, que a gente quer chegar até o final do ano aí. E vai ter muita coisa da hora, muita novidade aqui no meu canal daqui pra frente. Muito vídeo top, viu? Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau!